Como é que foi pra você abandonar uma carreira com 12 anos já, alguma coisa que te ofereceria segurança pro resto da vida, por aquilo que você sabia que amava fazer? Então, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, porque eu nunca sonhei em ser bombeira, as pessoas acham que na época é um sonho de criança, todo mundo tem. Eu não, aconteceu, eu terminei a faculdade, só que eu me apaixonei pela corporação, eu achava que não tinha um trabalho que comparava com salvar vidas, eu trabalhei no operacional 12 anos, eu dirigia viatura, então eu dirigia caminhão, mas a maior parte do tempo eu trabalhava no resgate, então eu dirigia ambulância e tudo mais. E eu gosto muito de adrenalina, o operacional ele traz isso, né, todo dia se começa um dia de plantão, você não sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer ou nada pode acontecer, só que eu sempre amei viajar. E aí a escala me permitia, então por muito tempo assim eu alternava as minhas viagens e eu achava que eu ia aposentar no bombeiro. Como você disse, a questão da estabilidade é uma coisa que as pessoas procuram sem entender que não existe estabilidade. Tá tudo certo que sim, né, é um concurso, mas com as leis, principalmente o militarismo, com as leis que estão vindo agora, eu francamente, eu não sei se a minha turma vai ter essa aposentadoria integral que a gente acha. E aí eu comecei a viajar, foi um processo, né, e teve um dia que eu parei e falei, cara, eu tô esperando, eu tinha 12 anos de carreira, só que só contava 10 porque eu tinha tirado uma licença. E eu falei, ah tá, daqui 20 anos eu aposento. Aí eu falei, mas eu não sei se eu vou, nas redes sociais, nas minhas viagens que eu fazia assim pra mim, eu falava tanto do hoje, da gente viver o hoje, da gente não saber sobre o amanhã. E eu falei, mas eu tô esperando o amanhã como se eu, com uma certeza do que eu tenho amanhã. Tô vivendo um outro tempo, e o tempo é o presente. Aí eu me vi, de certa forma, hipócrita, sabe, eu falei assim, não, isso tá errado. E aí foi uma série de acontecimentos, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso fundamentar essa decisão, porque assim, não é, eu acho que tá tudo bem as pessoas que tomam, cada pessoa tem um modus operandi de viver a vida, mas eu preciso ter assim, ó, eu preciso que o meu coração esteja ciente do que eu tô fazendo, entendeu? E eu queria muito, mas eu não sabia como, sabe? Eu acho que todo mundo passa por isso. Quando você quer muito fazer uma coisa, você fala, como? Ah tá, trabalhar com viagem. Como? A vida inteira, eu gostei de viajar sozinha. Então eu tô no meu país 98, pelo menos 70 países eu fui sozinha. Eu amo estar sozinha num país novo, fora da minha zona de conforto. E eu odiava viajar com pessoas. Odiava, odiava. E aí os meus seguidores do Instagram começaram, ah, deixa eu viajar com você, quero viajar com você. E eu falava, pelo amor de Deus, nunca, eu não quero fazer isso. E aí a minha empresa, sabe quando ela começou, já vou entrar nesse assunto. Juro Bebas.